E é gol! Bate pro gol! Não deu pro goleirão! Pega a cobrança! Gol! No ângulo, palmas de pé pra você! Gol! Na gaveta, mete no gol, converte o pênalti, sem chance de defesa! Defendeu o goleiro! É agora ou nunca! Acabou! Essa sua primeira vez. Deixa eu ver em Não a gaveta. Dê-dê! Dê-dê-dê! TáENDe aqui.